Graças aos estudos de Riva Ritchie e Nikolai Korotkov, nós sabemos hoje a técnica de aferir a pressão arterial. Atendendo a pedidos de inscritos aí, vamos dar diquinhas hoje sobre aferir a APA. Você tem dificuldade? Você não consegue escutar os sons de Korotkov? Vamos hoje tirar algumas dúvidas. E aí, pessoas? Tô super gripada, mas eu não vou deixar de gravar a videozinha pra vocês. E atendendo a pedidos hoje, a gente vai falar sobre aferir a APA. Então, fica ligadinho. Obrigada a todos que deixam comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu joinha que ajuda muito. Ativa as notificações pra sempre receber, sempre que eu postar vídeo novo, tá bom? Então, algumas pessoas têm muita dificuldade. Eu confesso que eu também tive dificuldade logo no início do curso, assim, quando a gente teve as aulas práticas. E, gente, não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Distinguir a sistólica da diastólica. Existem sons que são produzidos durante a aferição da pressão arterial. E esses sons são chamados de sons de Korotkov. Desde que danado é isso. É esse som que você pode auscultar na hora que você está aferindo a pressão arterial do paciente. Quando o esticulomômetro pressiona, ele causa obstrução e aumenta a velocidade desse fluxo sanguíneo. E fica bem audível. E com o estetoscópio, você pode auscultar os sons de Korotkov, que são cinco. Então, se você tiver aí uma paciência pra pesquisar a fisiologia cardíaca, você coloca que você vai adentrar nesse assunto que é bem extenso. A pressão arterial é medida em milímetros de mercúrio. E pode ver aí os valores através do esticulomômetro normal, esticulomômetro de coluna de mercúrio, que é usado muito nos hospitais. E o aparelhinho de aferi pressão digital também, ele mostra. Minha pressão mesmo, minha pressão é baixa. Em dias quentes, em dias de calor, tenho que me hidratar bastante pra não desmaiar. Inclusive, eu já desmaiei na praia por causa de pressão baixa. Eu acho que eu vou demais! 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 Se a pressão do paciente for 120 por 80, ou seja, 12 por 8, 120 é a força com que o sangue é jogado. E 80 é a resistência dos vasos. Então, como eu vou saber desde quando eu tô ali? Claro, obviamente, que quando você está insuflando, você não escuta som nenhum, gente. Então, os sons de cortescofe. Quando você coloca lá, o manguito no paciente, insufla, né? Você sempre tem que ficar de olho no ponteiro, no monômetro. Quando você desinsuflar, o ponteiro vai começar a bater e você vai ouvir o primeiro som. É aí que você escuta os sons de cortescofe. O primeiro som mais claro, mais audível, você vai olhar aonde o ponteiro do monômetro vai estar. E aí, esse primeiro som, esse primeiro som que você ouve é a sístole. Você já olha e anota. Olha e anota, que é a máxima. A sístole. O som vai diminuindo. Você vai escutando e você vai perceber que o som vai diminuindo. E quando esse som for diminuindo e sumir, é o último som. A diastólica, a diástole. Aí, você vai anotar que é a mínima. Então, se der 130, a primeira, você anota. Se der 70, o último somzinho que você escutar, você anota. Então, quer dizer que é 13 por 7 essa pressão arterial. E você nunca vai anotar assim. 13 por 7, nunca. Você vai anotar assim. 130 por 70. 130 por 70. Então, relembrando, quando você estiver desinsuflando o manguito, o primeiro som que você vai escutar é a sístole, tá? É a máxima. Esse som vai diminuindo e ao ponto que vai sumindo é a diástole. Então, é a mínima. E você sempre prestando atenção no ponteiro lá no manômetro. Quando você desinsuflar, você fica sempre olhando para o ponteiro e se concentrando para ouvir os sons de Korotkoff. O primeiro, o som mais claro, o primeiro TUM. Você anota. Gostaram do TUM? E esse som vai diminuindo. E o último som é a diástole. Você também anota que é a mínima. Lembrando sempre, o paciente não pode ter praticado exercício e logo aferir a pressão. O paciente não pode ter se alimentado, tomado café ou fumado e aferir a pressão. Tem que esperar. E se o paciente também estiver de bexiga cheia, ele não pode aferir a pressão assim. Então, o paciente tem que chegar. Quando ele chegar, ele tem que relaxar um pouquinho por cinco minutos. Depois, você vai explicar o procedimento, se apresentar e vai aferir a pressão do paciente. Tá certo? Eu quero agradecer a todos pelo carinho. Você que me segue no Instagram, vou deixar o meu Instagram passando aqui. Muito obrigada. O canal está crescendo. E minha amiga me deu uma dica. Amiga, continua com os teus vídeos de enfermagem. Mas faz também vlog, outras coisas. Então, na quarta sempre vai ser dicas para técnico de enfermagem. E na sexta, algum vídeo aleatório, algum vlog, alguma tag. E então, na quarta, enfermagem. E na sexta, algum vídeo aleatório. Obrigada a todos. Um beijo para vocês que estão deixando aí os comentários e interagindo comigo. Muito, 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 muito obrigada. Esse conteúdo foi relevante para você, então deixa o like, deixa o seu comentário, que eu vou amar responder. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!